Viva! A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 24, que a sabedoria é o alvo dos inteligentes. Pense nisto, a sabedoria é o alvo dos inteligentes. E deixe-me dizer-lhe que todos os dias nós tomamos decisões e no dia de hoje, sem presunção alguma, eu posso dizer-lhe que a decisão que tomou de estar connosco foi uma decisão acertada. Pois neste dia Deus tem algo preparado para si, algo que apenas a sua sabedoria pode dar-lhe. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem coisas específicas para tempos específicos. Para Josué, por exemplo, quando ele estava na batalha, Deus parou só. Para Moisés, quando estava saindo do Egito e conduzindo o povo à terra prometida, Deus abriu o mar vermelho. Para Daniel, depois de ele ter tomado a decisão de buscar a Deus, o Senhor seu Deus, e ter sido lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Para si, neste dia, que tem tomado a decisão de se ligar a nós, para juntos buscarmos a sabedoria, Deus tem preparado um caminho de sabedoria que o levará a levar um tipo de vida mais excelente, num nível superior. Eu quero encorajá-lo de todo o meu coração neste dia. não importa qual é a situação na sua vida, não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, busca a sabedoria. E a sabedoria o ajudará nas encruzilhadas da vida, pois é precisamente nas encruzilhadas da vida que nós a encontramos. e ela trará paz ao homem, conduzirá o homem no caminho da vitória, conduzirá o homem no caminho da vida, conduzirá o homem no caminho da paz. Mas, deixe-me dizer, a vida conduz o homem no caminho que agrada a Deus. Jamais esqueça que é juntos e em Deus que nós faremos proezas. E aí E aí E aí Obrigado.